O programa Contraponto da Rádio Educativa Guanare FM recebeu no último sábado a Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Anaceli Damasceno, e Fátima Souza, coordenadora da Assessoria Multiprofissional, assessoria responsável pelo acompanhamento de estudantes com deficiência no município, e em pauta, a transformação da Escola Maria Luíza em um grande centro de atendimento voltado para crianças com deficiência em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, visando potencializar os aprendizados e o direcionamento de conteúdos educacionais voltado para cada criança de forma individualizada e com base na necessidade de cada uma. Quando a gente reabriu o centro de referência, o Maria Luíza, foi pensando nisso, para poder atender o máximo possível. A nossa meta não é atender só Caxienses, nossa meta é crescer a um ponto que a Prefeitura de Caxias vai atender a regional, com todos esses profissionais e mais um pouco. O centro hoje está inscrito no PAR, que é o Plano de Ações Articuladas. Esse plano é para que a gente possa fazer uma grande reforma no Maria Luíza e fazer com que a escola se torne, de fato, um centro de referência em atendimento para a região de Caxias. Além disso, elas falaram ainda sobre a Inclusoteca, um projeto que será levado para cada escola como uma ferramenta para que os educadores estejam melhor preparados para receber os estudantes com alguma necessidade especial. Essas Inclusotecas são materiais pedagógicos permanentes que vão servir para que a nossa criança possa ser trabalhada juntamente com o profissional. O profissional vai se preparar para isso, claro que já estão se preparando, e ele vai trabalhar na Inclusoteca com todo esse material pedagógico para desenvolver melhor a aprendizagem daquela criança, porque todos aprendem. Porque as salas multifuncionais não trabalham com aquele mesmo condicionamento da sala comum. Então, o trabalho deles é diferenciado para quebrar a barreira que aquele aluno tem, seja ela qual for a deficiência. Então, não é um trabalho igual ao professor da sala comum que vai ali dar aula dele específica. Ele vai trabalhar no individual e na necessidade que essa pessoa está enfrentando. A secretária destacou que a Escola Maria Luíza vai ganhar um ônibus escolar para transportar todos os estudantes de forma agendada. Todas as transformações também estão sendo possíveis graças a um conjunto de parcerias. Uma das dimensões que nós adotamos dentro do nosso projeto foi o fortalecimento das parcerias com instituições importantes, como a Unicef, a Unesco, as secretarias estaduais, municipais, as ONGs, as associações, a Pai Escolas. Mesmo uma escola que é particular, que nos procura por algum motivo, precisa de uma formação, precisa da formação para aquele profissional, precisa de uma pessoa para aquela área, a gente tem colaborado da melhor forma possível. Porque a gente vê que a educação é do município de Caxias, não é apenas da rede municipal. Todo mundo precisa de atendimento.